Fala, galera! Estamos em mais um episódio dessa preparação, porém agora é o que? É a finaleira. Vocês estão vendo eu aqui com essa cara já, ó, chupada, cara, caveira, já não aguentando mais, zero carboidrato. Mas agora vai vir a hora da vitória, que é o que? Que é o que, Vinícius? Agora a gente chegou aqui no mercado pra comprar a lista do carbop dele. Ainda não tem muita alegria, né? É só uma prévia, porque ele não pode comer nada ainda. Amanhã começa o carbop, e é aquilo, é comprar somente o que tá na lista, porque senão depois do campeonato é aquela loucura. Mas, gente, já é a vitória agora. Já tô até feliz só no comprar, porque só Deus sabe o que a gente passou nessa preparação aí. A carinha não mente, né? Fez o trabalho, não fez? Aqui, parece que eu fiz a harmonização. Harmonizei. Então, olha só, já faz o seguinte aí. Antes de tudo, já curte esse vídeo, já se inscreva aí no canal, porque logo mais vai ter todo o vídeo do campeonato aí, sabe? Do campeonato inteiro, de toda a preparação, finalização agora, né? Então já se inscreve, tá? Já se inscreve no canal e acompanha esse vídeo, que logo após, em seguinte desse vídeo mesmo, vai ter o nosso último treino, que vai ser um full bodyzinho, tá? Então, bora lá as contas. Vamos lá, galera. Então, pra funcionar esse intestino, vamos lá, começar pelos carboidratos. Gosto muito de utilizar mamão, abacaxi, banana no carboidrato, no carbup, principalmente mamão, porque o mamão ajuda bastante na digestão, e o abacaxi. Na realidade, mamão ou abacaxi, não tem necessidade dos dois, mas a banana a gente vai levar também. Mamão, gosto do Formosa, tá? É que esse aqui tá bem maduro, né? Vamos lá, esse aqui tá bom. Vamos lá, mamãozinho. Banana. Banana. Aqui, ó. Pra ter lá, vai dar madura. Até amanhã? É, pô, até amanhã já dou uma madurada. Tem que ser qual banana? Prata. Prata? Ah, mas madura. Prata. Vamos lá. Prata já vai levar pronta a casinha, né? O arroz também. O arroz eu tenho já sem sal. A carne da casinha tem sem sal. Prata eu tenho sem sal. Então vamos no mucilão de arroz. Biscuito de arroz. Jera! Mucilão. Mel ou geleia? O que você prefere? Geleia. Geleia, né? Qual que é melhor? Eu comeria geleia também. De geleia. Vamos embora. Então você fica na geleia, né? Tem um silão de arroz aí. Tem um silão. Aqui, ó. Um silão de arroz. Gente, eu comi isso aqui quando eu tinha... Ah, não, era muito pobre. Eu não comi isso aqui, não. Na casa do amigo. Na casa da prima. É, na casa da prima. Na Ju. Na Ju. Não tem um silão. Não tem um silão. Não tem um silão. Aqui, ó. Esse já rolo aqui, esse é o outro. Mais a loja só. E a lata, né? Ah, vou dizer. E aí, né? Ah, os dois que tem. A espuminha... A espuminha... Tá. O que sobrar pode deixar que eu como, não tem problema. É, não, pega... Eu tô em off. É? Não, é melhor... É melhor sobrar do que faltar. Pega a vontade. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu escolho. Ah, sim. Vai. Devolve. Eu, nos cardios, eu fazendo cardio e pesquisava ali, né? Ah, é caribuff, como é que faz e tudo mais que eu nunca fiz, né? E eu via a galera lá comprando um monte de besteira chocolate. Eu pensava que seria assim, né? Que geléia que você quer. Qual que é a melhor geléia? Essa aqui, né? Isso aí não é geléia. Cara de pau. Cara, eu gosto da... Essa aí é de morango, foiebado. Ah, mas qual que tu acha que é melhor assim? Tu que tem um paladar mais... Queensberry de morango. Manda a bola. É isso aí. Queensberry de morango, essa aqui? É, de morango, é do meio. Aí... Essa aqui vai combinar melhor com... Sim. Tá topo. Quantas? Uma só, dá. Tenho certeza. Vai levar duas depois do café da manhã, alguma coisa? É que é carb up, né? Sim. Nada. E provavelmente ele come comigo, tu quer? Não, leva duas. Quer um outro sabor, dêem? Ah, morango. Escoito de arroz agora. Deve ser na parte de dieta, né? Biscoito. Deve ser por aqui. Biscoito de arroz. Amigo. Biscoito de arroz. Biscoito de arroz. Biscoito de arroz. Biscoito de arroz. Deve ser por alguém que vai ajudar vocês. É aquelas tortinhas de arroz? Aqueles biscoitos redondinhos. Ah. Ah. Sem gosto, sem nada. Sem gosto. De arroz puro, né? Você come com um clínico lá. Olha. Olha. O que é isso aqui? Vou comer com um clínico aí. Fruta. Melhor a refeição. Verdura não come não? Não. O excesso de fibra atrapalha um pouco a absorção. Como a gente quer encher o físico, também pode dar gases e tudo mais. Então, pra evitar o estufamento e meter melhor a absorção. Isso é muito importante falar e é uma dúvida minha. Eu acho que pode ajudar a quem está em casa. Eu uso enzima digestiva. Vai ser bom usar no carb up a enzima digestiva? Com certeza. Em todas as refeições a gente vai usar uma enzima. Uma cápsula de enzima. Uma cápsula de enzima. A gente não vai esperar a necessidade do teu organismo impedir a digestão forçada. A gente já vai adiantar pra que todas as refeições que você venha comer, tenha uma boa digestão e uma boa absorção também. Então, gente, é muito importante no carb up, então, quem aí, eu comprei. Sim. A pasta de amendoim a gente ia usar. Pasta? Qual? Eu tenho lá o Léo Cup. Você tem? Ah, vou comprar aqui já. Não, pô. Eu te dou o pão. Tá, pasta de amendoim de sabor. Ah, eu tenho avelã lá. Eu gosto de usar tradicional por causa da compulsão, mas como eu vou estar com você, não vai ter essa chance de você ter compulsão. A pasta de amendoim, qual é a quantidade que a gente vai comer sempre de pasta? Cara, assim, a gente come todas as refeições e quando usar, vai usar tipo 20 gramas. É pouca coisa. Pouca coisa. Não, então pega uma natural aqui. Então não tem nem graça comer essas com sabor. Mas e o que acontece? Tu vai comprar uma pasta natural pra ficar jogada depois? Não, ele come. Eu como? Eu como, pasta. Então tá. Bom, assim que tu... É que tu ia botar 80 gramas? Não, não, não. Tá doido? Tá doido? 20... Gente, 20 gramas. Uma colher? Tu quer atrapalhar a digestão? 20 gramas já é nada. É só... 80 gramas deixa que eu como. Bota essa peça em cima mesmo, que é natural. Então tá. A gente vê. Eu odeio essa pasta de amendoim em pé. Sabe, é pasta de amendoim em pé. Não, é pasta de amendoim pura. Não, não. Então, digo, a gente vai misturar com a mãe. Não fiquei com a... Às vezes, numa refeição de comida sólida, você vai comer tipo 15 gramas, 20 gramas. Tá. Dá. Tranquilo. Ah, porque eu vou te dar logo saudável. Ah, tá. Esse cara pode ficar muito sweet, né? E aí, eu vou te dar logo saudável. E aí, eu vou te dar logo saudável. E aí, eu vou te dar logo saudável, né? Uma espécie de barco, de sachezinho. Já tem lá, né? Bem em barco. Se eu precisar também falar, eu vou te dar logo aí em barco. Ah, tem barco. Olha o saudável, acho que ele falou. Nossa, já tava na nossa frente. Esse é o biscoito? É o biscoito de arroz. Só um. Com certeza, não adianta, tem que ficar comendo, né? Não tem uma parte da... A pasta. A pasta. Tradicional, essa daqui não é nada. Muito legal. Tu falou que é do sódio, né? É, eu acho que é do sódio. É que tu falou aí. Não, é assim, não. Mas pode ser esse aqui. Não, é que tu tinha dito... Essas com sabor, essas com sabor, tudo tem que saber. Mas não é tanto diferencial, né? Mas deve ser tradicional, né? Que você disse que não tem sovião? É. Não é isso. Ou que essa aqui... Tradicional. Não é você aí. Você vai dar. Tem... 200 gramas. Ótimo. Eu vou gastar mais que isso. É que no sábado, né? A gente vai comer o quê? Vai ser todas as mesmas coisas. Chegou as coisas. A gente não gosta nenhum. Acho que é o campeonato sábado. É de tarde, né? É duas horas. É três horas. Então, a gente deve fazer umas... Três a quatro refeições antes ainda do campeonato. Tipo, a primeira vai ser a de mucilom. Tem o que eu gosto. Vou colocar essa primeira. A gente deve fazer duas sólidas, depois de arroz com proteína. E antes do palco, outra ali. Outra pastosa. Pra você... Você vê com... É, mas é mais chegar bem e usar até duas de enzima se for necessário. É, a gente faz duas de enzima. É. A gente não tem aquela gelatina, não, né? Eu tenho várias vengadas. Eu preciso comprar. Opa, eu não entendo. É, deve ser a gelatina não tem lugar. Eu acho que eu vou. Não. 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 O que mais é isso? É, né? Só isso. É... Faz questão dentro da gelatina tradicional? Bom, assim. Eu costumo usar gelatina. Faz só da fruta. Só frutosa. Não tem diferença no cabelo aqui, não. Não vai. Você pode figar muito isso. Tem queensberry de morango sem açúcar? Tem. Ah, pode ser também. Vai. Vamos colocar dela. Ela é boa também. Ah, não. Pra mim é... Eu não como, né? Pra mim, você não faz. Não vai fazer diferença não, mas... O que é escuro? Como é que pode ser? Não tem nada aqui, não. Tom. Carboidratos. O silão, o arroz da casinha, biscoito de arroz, geleia, proteína da casinha, pasta e amendoim já pegamos, banana, mamão, e faltou o que você mais gosta. Uvapassas. Ué, você falou que não vai estar lá. Tu não gosta de uvapassas, eu gosto agora porque tá com vontade de comer qualquer coisa. Ah, a fome e a grega, onde é que tem uvapassas? É, na parte de grãos. Ou aqui. Moça, aqui tem uvapassas? Não. Aqui ela não passa, né? Aham. Aqui ela não passa. O bale é muito bichão esses aí, esse de biscoitinho. Vou ganhar uma barrinha agora. Vai comer depois. Vamos lá, vamos lá. Olha onde tem a... Olha. Uvapassas. Sem clareta. Tem que ver? Absoluto. Vou comer aqui, vai fazer dois dias só. Tá? Tá. Dá, porque é mais comida com arroz e, tipo, 200g de arroz, a proteína vai ficar bem baixa, e, assim, mais por 100g de proteína. Naturalmente, quem pega bastante? Eu gosto pra hidratar depois do campeonato, mas a gente vai usar é pouquinho, pré-palco, só pra aquecer, entendeu? Então, assim, um Gatorade dá. A gente não vai gastar um, vai gastar meio Gatorade, no máximo. Mas eu gosto de usar depois pra hidratar, por conta da desidratação, né, da semana. Então, se você quiser levar uma amarradinha, sei lá, tipo, os sabores sortidos. Quantos? Ah, uma amarradinha vem seis, né? Sei lá, e a sabor que eu pego? Acho que limão, né? É, tio, eu gosto de laranja, morango com maracujá. Quando eu acabo o campeonato, eu já mando os quatro, cinco desses de uma vez só. A primeira coisa que você vai ver, tá? Tá achando que você vai ficar com mais fome, com mais vontade de comer após o campeonato é sede. A sede é absurda. Ainda mais que você tá aquecendo aí pra... Não tem que ser zero? É, agora tem dele zero. Eu não, não tem que ser zero? Não, não, é normal. Pelo contrário. Que sabor é isso. Cara, depois do campeonato você só quer beber água, só hidratar, só hidratar. Até porque você fica até sem fome, com pouco apetite. Porque você já come o dia todo. Então você fica bem, bem satisfeito, entendeu? É mais a questão da confraternização ali após o campeonato e tudo mais. E também pra comer algo diferente, né? Isso é... Faz diferença, mas falar que você tá com aquela fome, não sente. Eu pelo menos não sei. É, mas com medo, quem faz car bump mais sujo já não tem algo diferente no sábado. Cara, eu não gosto de sujar no corredor. Deixa pra gente aproveitar depois. O negócio é chegar com um shape impecável. Sim. Então é isso? É isso. Então é isso, gente. Vamos agora finalizar. E vamos para o nosso treino full body. Hoje é um treino só pra dar mais ênfice, a gente vai trabalhar... Só pra estimular mesmo. Só pra dar um estímulo. Não vai ser nada de, nossa, treino hard, até porque não vai ser em um dia que a gente vai ganhar 10kg de massa muscular. Até porque a gente não pode inflamar o físico, né? Tem pessoas até que ficam, atletas que ficam dois dias antes sem treinar, às vezes até mais por conta da inflamação. A inflamação atrapalha. Até mesmo na hora de você aquecer pra subir o palco, se a musculatura não tá descansada, você não tem aquele pump máximo. Então é importante. Amanhã, então, hoje é o último treino, bem leve. E amanhã é descanso total, é só comer, descansar. Hoje eu fiz meu cardio de jejum, vou treinar agora. Vou fazer mais um cardio de jejum? Não, chega. Não? Não tem cardio mais? Não tem mais cardio. Então não vou fazer mais escada, já tô sabendo agora. A escada da morte acabou. Acabou, então. Então agora é só descansar e aproveitar. Então acompanhei o nosso treino, mas um treino bem tranquilão, full body mesmo. Bora lá, só pra finalizar. Então é isso aí, gente, ó. Treino hoje vai ser peito e costas. Saímos agora ali do pulo fixo, inclinado. Estamos trabalhando mais a parte superior, depois vamos pra costas. Supino inclinado agora. O pé dá aquele pump. Fazer três exercícios pra peitoral e três exercícios pra dorsal. E lembrando que aí, ó, não tô conseguindo botar aquela carga de antes. Não, hoje é mais pra... Hoje é um estímulo mesmo. Só estimular só. A gente não pode inflamar a musculatura. Até porque amanhã a gente já começa já com a recarga de carboidratos. E a intenção é encher. E pra gente conseguir encher, a gente não pode estar inflamado. Isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí o tamanho do culto ele me prometeu que não gera competição mudar o tamanho dele é só para baixar vai ser assim né, é tamanho 1, tamanho 2, tamanho 3 vamos ver se esse Lucilon vai bater mesmo oi 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 gente treino finalizado por hoje, focamos aí, peitoral e costas então vini é isso galera, amanhã a gente já esta viajando para lá amanhã a gente vai viajar juntos, o vini tem me acompanhado isso colado em mim né vini Foi oito semanas Oito semanas Então amanhã a gente vai viajar Às duas horas da tarde Então ele vai acompanhar todo o meu carbun Então amanhã vai A gente vai gravar todas as refeições E eu quero que o Vini Explique cada refeição pra vocês Então não esquece Ativa o sininho Porque vai ter muito conteúdo aí E se inscreve no canal Até a próxima Tchau